E agora minha gente, uma memória de 1992, sou eu, no deserto do Negebi, dentro da tenda de um beduíno, em 1992, em pleno Negebi. Eu estou aí de blazer, com colete de lã, porque estava um frio. Abraão foi um homem do deserto, acostumado a viver em tendas extremamente rústicas, a ter o seu fogo dentro da tenda e a experimentar a solidão profunda do deserto. Os camelos podem ser vistos daqui, as palmeiras, e foi dentro de tendas como esta aqui que Abraão teve algumas das experiências mais fortes da vida dele. Foi dentro de uma tenda como esta, que um dia ele recebeu a visita de anjos, que anunciavam a ele que alguma coisa extraordinária, tremenda iria acontecer na sua vida. De que ele, que já era um homem velho, de quase 100 anos de idade, a sua esposa, com 90 anos, haveriam de conceber, haveriam de juntos ter um filho, Isaac, que seria o filho da promessa. Foi por trás de uma tenda como aquela ali, que Sara ouvia a conversa de Abraão com anjos e dava gargalhada do lado de lá, ria porque não podia acreditar que tamanha felicidade e bênção alcançaria a vida dela. Foi também numa tenda como esta, que um dia, numa noite tremenda de profunda angústia, Abraão ouviu a voz de Deus, dizendo a ele que levasse seu filho Isaac para ser sacrificado numa montanha que ele, o Senhor, mostraria a Abraão. E Abraão, depois de lutar consigo mesmo, numa angústia profunda, toda uma noite, no dia seguinte, bem cedo, apanha consigo o fogo, aconha consigo a lenha e leva consigo o seu filho Isaac. No caminho, o garoto dizia, papai, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, ali está o cutelo, onde está, porém, o sacrifício para o holocausto. E Abraão dizia, meu filho, no monte do Senhor, se proverá. Quando eles chegaram na montanha, Abraão não hesitou em amarrar seu filho, colocar sobre ele a lenha, iniciar atando fogo no sacrifício, levantar o cutelo para imolar o garoto. Quando uma voz se ouviu do céu, dizendo, Abraão, Abraão, não faças nenhum dano ao menino, porque agora sei que tu temes a Deus, porquanto tu não me negaste o teu único filho. E Abraão achou ali, próximo do lugar, entre os arbustos, um cordeiro preso entre os arbustos. Ele apanhou o cordeiro e o ofereceu em sacrifício no lugar de seu filho Isaac. É isso aí, minha gente, uma memória de 1992, no deserto do Negev. Para você e para mim, isso tudo está aí, nos arquivos da Vem VTV, que nós vamos melhorar, nós estamos fazendo e vamos fazer mudanças de profunda alteração, para tudo ficar muito acessível e simples, para todo mundo, tá bom?